Tô focado no dinheiro Tô trepando o dia inteiro Tô focado no dinheiro Tô trepando o dia inteiro Cê tá achando que isso é fácil Muitos pra julgar, pouco são por mim Cê tá achando que isso é fácil Muitos pra julgar, pouco são por mim Você não faz parte Produzindo track no meu quarto Vingativo humano tipo Stark Faço minhas matos, jogo tudo nessa parte Jogo tudo nessa beat Tô lançando mais um kit Tô gravando mais um hit Drogo nesse beat, mano cê daqui Nada tu vai conseguir, não ligo pra ti Só quero meu beat Tô focado no dinheiro Tô trepando o dia inteiro Tô focado no dinheiro Tô trepando o dia inteiro Cê tá achando que isso é fácil Muitos pra julgar, pouco são por mim Cê tá achando que isso é fácil Muitos pra julgar, pouco são por mim Cê fala mas eu não ligo Você já não faz sentido Só quero ficar mais rico Flow tamos mano, imprevisível Ou sentando joia do infinito Fácil do estúdio meu abrigo Me dá longa e muita fé pros inimigos Espera mais uns anos tu vai ver Eu ficando rico Tô focado no dinheiro Tô trepando o dia inteiro Tô focado no dinheiro Tô trepando o dia inteiro Cê tá achando que isso é fácil Muitos pra julgar, pouco são por mim Cê tá achando que isso é fácil Muitos pra julgar, pouco são por mim Quero fazer meu malé Correndo atrás do meu malé Quero fazer meu malé Correndo atrás do meu malé Quero fazer meu malé Correndo atrás do meu malé Suu Suu Yeah